Pra que ficar lembrando do nosso passado? Melhor deixar tudo subilado, eu já esqueci, olha aí, eu sei Coração tá machucado, sentimento tá pesado, já me senti assim feliz Você quis me machucar, me manipular, me fazer seu brinquedo Cansei e terminar em voltar, perdoar e só se machucar Melhor deixar assim, do jeito que tá Você sofre daí E eu vejo de cá Olha aí Quem nunca ia amar, veio a sofrer Quem nunca ia chorar e nem beber Tá morando na porta de um bar Olha aí Tá na cara, não precisa nem dizer Que o mundo dá volta sem você Arrependida, pede pra voltar Olha aí Quem nunca ia amar, veio a sofrer Quem nunca ia chorar e nem beber Tá morando na porta de um bar Olha aí Tá na cara, não precisa nem dizer Que o mundo dá volta sem você Arrependida, pede pra voltar Cada um no seu lugar Eu sei Coração tá machucado, sentimento tá pesado Já me senti assim feliz Você Me machucar Manipular Me fazer seu brinquedo Cansei E terminar em voltar É doar e só se machucar Melhor deixar assim, do jeito que tá Você sofre daí E eu vejo de cá Olha aí Quem nunca ia amar, veio a sofrer Quem nunca ia chorar e nem beber Tá morando na porta de um bar Olha aí Tá na cara, não precisa nem dizer Que o mundo dá volta sem você Arrependida, pede pra voltar Olha aí Quem nunca ia amar, veio a sofrer Quem nunca ia chorar e nem beber Não tá fazendo morada no bar Olha aí Tá na cara, não precisa nem dizer Que o mundo dá volta sem você Arrependida, pede pra voltar Cada um no seu lugar Eu sou Pra que ficar lembrando do nosso passado Melhor deixar tudo subilado Eu já esqueci Olha aí Eu sei Coração tá machucado Sentimento tá pesado